21 07 30 03 21 07 30 03 Vamos trazer agora uma reportagem sobre um acidente que ocorreu aqui na zona sul de Terezina Duas pessoas que estavam trafegando em uma motocicleta na BR-300, perdão, BR-316 Ficaram em estado grave após colidirem contra a lateral de um ônibus O SAMU chegou a ser acionado para fazer os primeiros cuidados, os primeiros socorros para as duas vítimas Vamos acompanhar A nossa equipe acaba de chegar no bairro de Fátima, na avenida Dom Severino Já próximo à ponte Estaiada Aqui nessa curva, um motociclista acabou perdendo a vida, se desequilibrou As primeiras informações dão conta de que ele se desequilibrou da motocicleta Acabou colidindo em uma dessas árvores que fica aqui no canteiro da avenida Dom Severino Olha só, ele acabou batendo aqui nesta árvore e acabou perdendo a vida Já um pano verde, já a área completamente isolada Como estamos vendo aqui, policiais militares do 5º Batalhão foram acionados Ao chegar aqui, constataram o óbito Mesmo assim, acionaram o SAMU e também o pessoal do trânsito Policiais militares do trânsito chegaram aqui realmente já, já estão tomando de conta do caso Como podemos ver aqui, o rapaz acabou perdendo a vida Os familiares já foram informados a respeito da situação com o pacete dele aqui É muito sangue, foi necessário um pano para cobrir Porque a cena realmente lamentável aqui A situação da motocicleta, olha só Onde a motocicleta veio parar Há uma distância de praticamente 15 metros Foi a distância que a motocicleta veio parar A motocicleta aqui, possante Como podemos ver, é uma motocicleta alta E ele acabou perdendo a vida no trânsito aqui Ainda sem identificação A perícia está sendo aguardada aqui no local Portanto, olha só QY12B73 A placa dessa motocicleta Quais as informações que os senhores têm a respeito desse acidente? Já tem a identificação dessa vítima? Sim, tem a identificação dele A identificação do seu Gustavo, né? Gustavo? Gustavo, não Em relação ao acidente, por isso que ele indica que se perdeu aí na púlva, né? Formação de terceiro, né? E ele acabou de na óbita no local Bom, quando os senhores chegaram Que observaram o corpo Estava tudo intacto? Acho que tinha uma condição que chegou primeiro da área, né? Ele já tinha coberto todo o corpo dele E já tinha praticamente isolado o local Então, os procedimentos agora, os senhores acionaram a perícia, né? Exatamente, perícia e o MN Para atender, se encarregar da ocorrência Exatamente Acompanhamos essa reportagem Um acidente Você deve ter percebido Eu chamei uma matéria sobre um outro acidente Que ocorreu na Zona Sul Mas nós acompanhamos essa reportagem Esse acidente chamou a atenção A distância, né? Com que o motociclista ficou da sua moto E ele perdeu Pelo menos Essa informação Ele perdeu o controle da moto Colidiu frontalmente com a árvore Perdeu a vida, infelizmente E a moto ficou a uma distância de mais de 15 metros Para você ter um pouco da ideia Da dimensão Deste impacto Meu Deus do céu